Quando a gente fala um pouquinho sobre a área de compras, as tendências e o que vai ser a área de compras do futuro, eu imagino que hoje, pelo menos na indústria automobilística e eu acho que em todos os nossos business, estamos passando por uma transformação, por exemplo, a Toyota fala em mudar de uma empresa automobilística para uma empresa de mobilidade. É uma mudança grande e para que isso aconteça, nós profissionais de compras também temos que estar evoluindo e mudando de forma a estar acompanhando essas modificações. Esse nosso business que hoje a gente trabalha vai ser totalmente modificado no futuro. Para isso, compras tem que se preparar. Para isso, nós profissionais de compras temos que acompanhar e trabalhar com inovações, pensando diferente e pensando soluções diferentes. É isso que eu acho que é o futuro da área de compras dentro dessas mudanças. Obrigado.